Música 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 Um idioma, transição e transformação. Esses aqui tem quadra com uma maneira um rilo de Anguá com o SDG no 4 da Unesco, com o nosso ministério, com o qual também está a sua visão para o país, conforme no ano 20 e 30, o trajeto de visão, com o Unesco a preparar, a projetar certas ideias, certos gostos para nós conseguirmos. E de acordo com o nosso ministério trazendo o nosso ministério, com 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 a minha perspectiva para vir a escola e escolher um veículo importante para que tenha muito poder formar. A seguida é a nossa apresentação da senhora Su Grigori. Su Grigori is an anthropologist and specializes in cultural and ethnic identity of people of African descent. As a researcher, her work focuses on the development and human rights issue within the African diaspora and thus contributes to the protection and promotion of civil, political, economic, social, and cultural rights of people of African descent in the country. Since 2013, she became a collaborator of the UN Office of the High Commissioner on Human Rights, OHCHR, and became a 2040 Fellow for the Working Group of Experts on People of African Descent. In 2050, she became a Human Rights Officer for the OHCHR and a Senior Fellow for the Working Group of Experts on People of African Descent. Ladies and Gentlemen, please welcome Mrs. Grigori. Aplausos. Bom dia. 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 vezes a gente, se eu vou lutar e se eu vou me dar. Então, esse é que eu ponho com diferentes grupos para criar maneras de viver com os outros que estão diferentes por exemplo, com a nossa casa. Então, uma maneira de sobrevivência para não ficar com os outros ou de nada meu, nem que são mais malos ou que são menos bons. Então, simplesmente significa que tem diferentes maneiras de experimentar e tem diferentes maneiras de mirar. Então, esse é nossa raça de nossa investigação de antropologia. Nossa busca de maneiras de compreender o mais tanto possível e de diferentes maneiras de experimentar e mirar o desenvolvimento que é um lugar rondou de nós como seres humanos. tem quarta field de antropologia com a arqueologia, biológica, antropologia, cultural antropologia e linguística antropologia. do que quarta aqui, quarta em que investigação que está acabando a henda. Pois, você tem um antropologia que lhe está o caminho. Você tem justidade, você tem educação, você tem o sector privado, você tem o área de marítimo, ou de medicina, que a gente tem investigação para um antropólogo. A ver nosso papel de idioma, pois vamos fazer mais atenção no aspecto linguístico. Linguístico antropólogo. Para linguístico antropólogo, hoje, é importante estudar a maneira de nos comunicar com o outro. Mas no início é exemplo de bom dia, bom semana. É uma maneira de nos comunicar com esse, como grupo, como sociedade, que valor nosso, no idioma, e na cada palavra do idioma. Um outro exemplo está, por exemplo, o mundo tem diferentes países, que consideram o inglês como nenhum idioma materno. Não obstante, tem uma maneira de interpretar a palavra no inglês em diferentes culturas aqui. Esse é o campo de linguística antropóloga. é investigar a maneira que a sociedade, a comunidade, optar para usar o idioma para comunicar com ele e criar certas normas, valores, em relação ao idioma. Não tem nenhuma pergunta? Ok, não sei se. Onde é definição, que é importante, para nos componder, da cultura? Onde é definição, como, antropóloga, eu vou apontar aqui com a cultura, eu vou apontar aqui com a cultura, eu vou apontar aqui com a cultura. E você outra pensa? Maneira de essa coisa? O que é mais? Baila? O que é mais? Come, bebe. Pensa? O que é mais? Tradição, costumbre. O que é mais? Me parei apontar aqui com a cultura? Me parei apontar aqui com a cultura? Me cabei apontar aqui com a cultura? Há gente que abandonan? Senhora Vitorina avisa, é uma expressão de boa cultura. Que é a diferença entre uma expressão de boa cultura e boa cultura? Sim. 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 Obrigado. 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 ...possessions acquired by a group of people in the course of generations through individual and group striving. Cultura, pues, está... ...túr... ...cos... ...túr... ...cos tangible e intangible... ...túr... ...comita pensar, sentir, experienciar como un grupo... ...comita reconocer mi mes de un otro hende. Bua cultura... ...ta influenciar bua formación individual... ...como un individuo... ...dene sociedad... ...seya bota baico ne... ...of bota rebelia contra je... ...pero e tambe ta parte de bua formación... ...se bota consciente de je of no. Bua cultura de un país... ...bua cultura de un grupo étnico de un país... ...bua cultura dominante de un país... ...bua cultura minoritaria de un país... ...bua cultura de un organización... ...bua cultura... ...de un... ...formación... ...recreativa infantil, por ejemplo... ...no estoy probando de escuela... ...ya... ...que men... ...túr... ...cos que me puede... ...usar para mí... ...reconocer mi mes de un cierto grupo... ...ta forma, un cultura... ...etica de trabajo... ...e cultura de trabajo... ...que tiene enseñanza... ...por ejemplo... ...ta otro... ...fónde es cultura de trabajo... ...que tiene enfermería... ...e idioma... ...que te queda usar... ...de enseñanza... ...ta otro... ...fónde es idioma... ...que te queda usar... ...de enfermería... ...por ejemplo... ...ya... ...pero... ...eta una manera... ...de expresar mi mes... ...cu... ...ta... ...influencia... Minha maneira, 10 minutos? Não. Ok, eu tenho que dizer, eu vou ler. Você pode influenciar de maneira de me expressar o mesmo, mediante o idioma também. Kultura está comunicação e comunicação está cultura. Cultura sempre está dinâmica e puesta a adaptar-se mesmo na maneira, o sistema de querer de um grupo e a maneira de viver, a way of life, marana um certo tempo e lugar. Minha skip, depois de linguagem, aqui, definições, para me chegar no ponto mais cardinal de apresentação. O conceito de cultura é o elemento mais importante dos quatro elementos da forma da cultura do idioma. O idioma não é somente um patrônio de comunicação, mas o idioma também é um símbolo cultural. Mano, mas explica, acaba, que é inglês, que é papiamento, que é um botão diferente, que é papiamento, cada um está papiando uma maneira, entonagem, maneira de usar body language, etc. Por isso, não, está a raça, uma diferença, camina com o idioma, que é um símbolo para reconhecer um grupo étnico e ou um país. multilingualismo. Multilingualismo, tem antropologia, tem habilidade, para um indivíduo, por papia, ou uma comunidade por papia, e comunicação menos de três ou mais idiomas. Agora, tem dois idiomas, tem bilingüais, há um indivíduo, o que a gente tem tendência de usar bi com multilingualismo de outro, mas multilingualismo, tem referência mesmo a três, um indivíduo, tem três ou mais idiomas. Contrasto de aceita é multilingualismo, com a senhora Van de Boon também mencionar, diferente via. Multilingualismo, tem aspecto de globalização, está cardinal. Hoje em dia, não está em um era tecnológico, um social era, a comunicação está indo mais rápido do speed of light, me está na corção, me está comunicando em um segundo com um indivíduo na China. Idioma, multilingualismo, está virando cada vez mais importante de nossa sobrevivência. É não simplesmente algo mais que está leu, mas está virando cada vez importante para desenvolver, não somente o aspecto profissional, mas também o aspecto não personal. Agora, moda-tão, idioma materno. Esse idioma, nós podemos chamá-lo first language, of native language também, que está referindo a um idioma que pode ganhar contato com ele, como baby, por exemplo. É um idioma que pode atender, que pode começar a formar boa construção do idioma. se nós vai abrir, se nós vai na conceito moda-tão education, qual está a costa que nós estamos juntos, aqui não, moda-tão education refers to any form of schooling that makes use of the language or languages that children are most familiar with. This is usually the language that children speak at home with their families. Moda-tão education that basa-sumês riba e conceito que é muito dentro do primeiro que há na escola da sua turquia mediante do idioma. É idioma aqui, que o está que é considerado moda-tão, dentro do caso, está o idioma dominante das comunidades. No outro dentro do caso, continente, na maneira, Ásia e África, caminando, cada um país tem para reconhecer cinco cien idioma, que não tem um idioma dominante, que tem o que nós chamamos um idioma nacional, que ainda tem que seguir o seu estúdio de NG, mas a ideia está que é muito para começar a sua etapa dentro do idioma materno, mediante do seu idioma materno, é assim, o idioma nacional, o idioma regional e o idioma internacional, então, assim, o que é? Multilingual educação, multilingual educação, está comensa, tem um modern-thong base, então, é assim, mediante do idioma materno, é assim, é muito, para, e por, sim, desenvolver o outro idioma, e também, sim, por exemplo, esconder, adeus, esconder, etc. Me proposta um vídeo chiquito? me tenho respeitados, oradores, me tenho control, me tenho control, ok, ok, sim, de antropologia, baseado, tudo o que não me explica, o rol do aspecto social do manejo, o idioma materno não é só um direito de cada muito, chá, mas, é bem mais leu, é praticamente, por isso, uma obrigação de uma sociedade para donar sua oportunidade de desenvolver mais do idioma materno. para sair para sair e muitas desenvolveram em diferentes idiomas. A ver, nossa papia é para sair para form a foundation de aprendizagem é estimado que 221 milion de crianças entramam no classo cada ano podam entender o linguagem de instrução. Não surprezando, isso leva a baixos de aprendizagem e aumenta desculpa e repetição rates. Isso não tem de ser o caso. Estudios mostram que ensinam que ensinam a mother tongue language resulta maior student achievement e higher retention rates. Uma study em Mali found que ensinam que ensinam mother tongue instruction children eram 5x mais 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 repetir a grade e mais mais 3x mais 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 de drop out. Mata tongue instruction means teaching students in the same language that they speak at home. Mother tongue instruction should support skill building in both the first language and the second language starting with the first language and using that as a foundation to teach skills in the second language. It is critical that students have access to high quality learning materials in their mother tongue language that are relevant to their own lives. Educators will need to develop textbooks and supporting materials like lesson plans and assessment tools that are written in the student's primary language. Experts recommend that these materials should encourage love and respect for the student's language and culture. Community members should be engaged in this process and asked to contribute to the creation of learning materials in the local language. Educators should take time to explain to parents the many benefits that mother tongue instruction has both for improving their child's learning and for helping students learn secondary languages. It is important to remember that mother tongue instruction is not about restricting students from learning secondary or official languages. It is about preparing them to learn these increasing a student's mastery of her mother tongue language actually helps her learn secondary languages. To build on their success educators should foster a supportive political environment and raise awareness of their work at the state and national levels. Evidence shows that in classes that use mother tongue instruction children participate more in class while achieving better academic results dropping out of school at lower rates and achieving higher fluency levels in both native and official languages. Parents also become more involved in their children's learning and participate in more school events. Meanwhile, students and the entire community retain an important relationship with their own language, culture and identity. Okay. Thank you. UNESCO work in SDG Sustainable Development Goal Number Four who llama mother tongue based multilingual education. can come and go mediante the idioma materno to prepare a multilingual multilingual multiliterate eta bila mas fuyate den su manera nandi expression eta bila mas tolerante tamme pa manera nandi biba grupu na etniku nan kuta oto for dje e asina contribuí na e goal the united nations creating peace e junto kue sei tamme eta party de lo que nos chama International Bill of Human Rights kuta e tratado de mas importante mundialmente kuta acaparar derech de hende e derech de mucha parraia educação sali fora de su idioma materno mitra spera que vosso tem pregunta para nos posiga discutir e intercambiar pensamento nan durante de e panel dan que vosso atencio acaparar 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 acaparar